De volta ao vivo no seu 6 horas notícias e já indo lá para Parintins, onde o Boi Bumbá Caprichoso lançou no final de semana o tema para as apresentações na Arena do Bombódromo em 2020. Em 2020, o Boi Bumbá Caprichoso vai desenvolver na Arena do Bombódromo o tema Terra, nosso corpo, nosso espírito. O anúncio do tema aconteceu no último sábado durante uma grande festa realizada no Curral do Bumbá em Parintins. Há uma ligação muito grande climática, geográfica, cultural da Amazônia com todo o planeta Terra. Então a proposta do Caprichoso não é pensar a Amazônia como um território isolado, mas um território do mundo. O Boi Caprichoso lança o tema 2020 em alto estilo, uma linda festa no seu Curral, localizado aqui no bairro de Palmares e Parintins. Agora, Caprichoso, além do desafio de pôr o Boi na Arena com um novo tema, também tem que superar problemas com dívidas de fornecedores, além da ausência de alguns compositores importantes, como Adriano Aguiar. Financeiramente, todo mundo sabe dos problemas que a gente vem enfrentando. Eu sempre enfrento, eu falo isso de frente, eu não tenho problema de falar isso. A gente está combatendo esses problemas. E para isso a gente tem que usar da inteligência, a gente tem que usar da sabedoria, a gente tem que usar todo o nosso conhecimento de muitos anos adquiridos de gestões dentro do Boi. A festa seguiu com muita atuada e marcou a arrancada do Bumbá azul e branco de Parintins em busca do título de campeão do festival. Para combater a obesidade e sedentarismo infantil, um professor da rede pública tem inovado nas aulas de educação física aqui em Manaus por conta desses problemas. A Débora Martins é quem foi lá conferir. Ao comando do professor Jairo, alunos do quinto ano do ensino fundamental participam no projeto STEP, um passo contra a obesidade infantil e sedentarismo. Eu fico mais disposto, mais livre. Eu danço, sim. O professor nos ajudou muito nessas coisas, danço, colografia. Eu agradeço muito o professor que ele fez com a gente, nossa turma. Você participa sempre? Aham. E as aulas são muito boas. Ter enfrentado a obesidade na adolescência estimulou Jairo a ensinar seus alunos sobre a importância de se exercitar. Por eu já ser professor de educação física, ter trabalhado com obesos na faculdade, num projeto, por eu ter sido obeso, ter sentido no meu corpo os malefícios dessa doença, não posso deixar meus alunos com ela. O projeto se destaca ainda mais pela pegada sustentável. Aqui os livros ganharam uma nova utilidade. Além de ajudarem em sala de aula, eles também são usados como STEP na prática de exercícios físicos. Cada STEP é confeccionado com pelo menos oito livros. Em três anos de projeto, aproximadamente cinco toneladas de papel foram reciclados. A ideia do livro surgiu porque algumas crianças têm condições de comprar, outras não. E como jamais o projeto poderia ser excludente, então eu decidi fazer de material reciclado. Livros consumíveis que são livros que as crianças, durante o ano todo, elas podem copiar no livro, recortar o livro e no final do ano elas não devolvem. A iniciativa reflete a importância de conscientizar, desde pequeno, sobre os cuidados com o meio ambiente e com a saúde. Que bacana, né? E olha, é realizada aqui em Manaus a segunda edição do programa Peixe no Prato, onde serão comercializados aproximadamente 10 mil peixes populares a preços bem acessíveis. Bora com a Bárbara Mitoso, que vai trazer essas informações pra gente. Olá, Bárbara! Olá, novamente, Mariana. Olha, nós estamos aqui onde vai acontecer, né? Essa segunda edição do Peixe, né? Ainda tá tudo sendo arrumado, ainda tá tudo sendo preparado pra poder receber aí aproximadamente 2 mil pessoas que devem ser beneficiadas com essa comercialização, com esse preço bem acessível, mas bem acessível mesmo, viu, Mariana? Porque vão ser 2 tambaquis curumins vendidos a 5 reais, 5 sardinhas vendidas a 2 reais e tem também uma sacola com verduras, né? Que são aí da agricultura familiar, como o cheiro verde, machixe, pimenta de cheiro, desses produtos aí pra justamente preparar aquele peixinho, viu? Então, quem mora aqui pela redondeza do bairro João Paulo, quem mora aqui perto, né, da zona leste da capital, da zona leste daqui da capital, pode vir aqui nessa feira, porque realmente os preços estão bem acessíveis, bem populares e esse programa, ele é justamente pra garantir aí a renda desse pescador, desse agricultor familiar e também evitar aí o desperdício de pescado, enfim, tem muitos benefícios aí, tanto pra quem está vendendo como pra quem vai vir comprar esse peixe. Mariana, volto com você. Obrigada pelas informações ao vivo, Bárbara Eta, que hoje tem peixe na mesa, coisa boa, hein? Vou pro Careiro Castanho agora, onde jovens têm se destacado na internet por meio de uma web rádio. O projeto beneficia mais de 20 pessoas. Vamos ver. São jovens com idade entre 18 e 32 anos que participam do projeto Rádio Floresta. Todos os dias, eles apresentam um programa de rádio na internet. É a chamada Rádio Web. O Anderson está desde o início. Ele apresenta um programa de entretenimento. No começo a gente não sabia qual que é o nome, a gente botou Floresta, porque nós estamos na Amazonas, então a Rádio Floresta. E hoje a gente tem mais de 15 programas no ar, né? Aqui tudo é artesanal. As cartelas de ovos são usadas como abafadores acústicos. Diego, preocupado com o meio ambiente, passa a semana pesquisando assuntos relevantes. E às sextas-feiras, de 4 às 5 da tarde, apresenta um programa com assuntos ambientais e com direito a cenário temático. Não tenho o costume de falar sobre isso, que é sobre ecologia, sobre você trabalhar com matérias recicláveis, como aqui no nosso município, como você pode passar ali na orla, tem uma proporção muito grande, né? De pessoas que não prestam esse tipo de apoio. E nós aqui na Casa do Rio, nós estamos tentando fazer esse tipo de trabalho. Então é uma honra muito grande participar desse projeto. Mas o projeto Rádio na Floresta ultrapassa as fronteiras. Isaline veio da Bélgica, conheceu o projeto através da internet e aproveitou a vinda ao Brasil para fazer uma visita à equipe. Eu estava buscando um projeto com artesanais, porque na Bélgica eu sou arquiteta e o que falta para mim no trabalho de arquiteta é o trabalho prático. E no internet eu encontrei o projeto Tizumi e vi o projeto Tizumi, a Casa do Rio e... Então, estou aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, basta acessar radiofloresta.utk e nas redes sociais. Além das lojas de aplicativo, buscando o Rádio Floresta e acompanhar toda a programação diária. Todos são voluntários. A web rádio é mantida através de uma ONG. E o processo de homologação para transmitir em sinal aberto já está em processo de finalização. Digitar o nome Rádio Floresta e você está lá. O Seis Horas Notícias termina aqui. Eu já agradeço a sua companhia e te espero amanhã às seis em ponto. Até lá! Legenda Adriana Zanotto